Pessoal, eu pedi mais um verso. Eu tenho que fazer um banheiro, né? Eu sou obrigado a fazer um banheiro. A minha... A minha... Não posso errar o nome dela. Vamos fazer um verso com vocês a pedir da plateia que o nosso fome é geral e depois vai ser diferente. Vou trovar de improviso, vou dizer como português. As mulheres são rainhas e os homens são ordem inglês. O da Civa e um abraço, meu verso aqui se fez. Meu verso é inteligente Confesso sinceramente Gosto muito de vocês Vem cá, Irene. Vem cá, chão. Eu vou fazer um leito com a esposa, imagina. Faz o leito pra todo mundo aí, né? Não faz o leito pra mulher. Vou dar pé pra casa. Pra trovar pra mim, Irene Eu digo nesse segundo A Irene é minha paixão Que eu tenho um amor profundo Só que eu sou de Porto Alegre Capital, sou oriundo Filheta e escuta aqui E de todas que eu já vi Esta é a mais linda do mundo Que sou de Curitiba? Cadê o que sou de Curitiba, Paraná, Amazá? Vem no Cumorba, poudrina Toledo, Pato Branco Tem um show lá também Que sou de Curitiba, Paraná, Amazá Meu amigo do Paraná, tu sabe como é que é? Eu te acho muito lindo na cabeça, o dedão do pé Se tu és de Coritiba, não tô ficando leré Coritiba, eu voltei a falar, vou visitar o teu Paraná Só pra nós tomar um café Vamos embora! Vamos embora! Tô com vocês aí, por aí Vamos encerrar, vamos encerrar ou não? Agora nós vamos encerrar mesmo, já tem que encerrar, né? Tem que ir embora pra casa, ali pra mim, porque é muito longe Você tá ficando ali, mas também Eu vou terminar a trova, eu vou quer pegar meu troféu Eu tô cansado, mas afim pra não tomar o banco do zéu Boa noite, minha gente, eu vou percorrer o mundéu Faço o velho ficar novo Me despeço desse povo Tirando o meu chapéu Fecha a garota, gaiteiro Os amigos estão escutando há mais de 10 anos Sim, é só o ritmo de trovas Há mais de 10 anos, no playback, velho, aqui Vale a pena trovar uma plateia bonita, que nem vocês, assim E eu que sou de Porto Alegre, mas todo mundo tem pessoal da fronteira Vale a pena trovar pra um povo, quando o povo interage com o artista Quando o povo não deixa o artista aqui sozinho, parado, solito, no mar, sem palmas, sem nada Tá aqui esses dois que podem dizer isso aí Feito!